Música de hoje, mas ó, não é porque virou o meme, mas essa música tava no repertório Outra boca como fez a minha, esse filme da barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito, porque ainda não te conheceu direito Mas no fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar, vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar, vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela É verde esperando a rasteira E você vai levar de um rá E fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela É verde esperando a rasteira E você vai levar de um rá E fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá chegando Alô, Jaime Lima, obrigado pelos arranjos Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando eu acabar você tenta inverter Se sair das alternativas é voltar a voz E dizer que não quer discutir E o meu erro que eu garanto é o pior É achar que eu vou sempre Sábado à noite você pode achar Mil bocas para consolar Mas quando chegar no domingo A tarde de mim vai lembrar E vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando eu acabar você tenta inverter A culpa Sem sair da alternativa é levantar a voz E dizer que não quer discutir E o meu erro que eu garanto é o pior É achar que eu vou sempre Estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas para consolar Mas quando chegar no domingo Mas quando chegar no domingo A tarde de mim vai lembrar E vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite você pode achar Mil bocas para consolar Mas quando chegar no domingo Mas quando chegar no domingo A tarde de mim vai lembrar E vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Ô saudade De um gol de prata Não sei se está assistindo Mas um abraço Um beijo para a Lucinha Para a família Andrade Santos Odontologia Tamo junto Homem do céu Paz Vamos que vamos Carros farmácia Pagminas Tamo junto Meu patrão Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha verdade Se tem outra em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Eu não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você esteja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber Que eu não tô E quando não achar Um novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Com ou sem mim Alô Claudio Carneiro Arquiteto Carra Monique Tamo junto Alô Jonatas Coquinha Camila Faustino A Jennifer Não prometo te esperar Se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora vou te esquecer Será medo de me machucar Tá esperando o quê? Só quero que você esteja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber Que eu não tô E quando não achar Um novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Com ou sem mim Só quero que você esteja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber Que eu não tô E não achar Um novo amor E com ou sem mim Hugo Negrão Meu patrão E sua patroa Tamo junto Rapaz Valorizei meu passe O que é o passe? Ó Como é que me inspirei nessa música? O passe é o passe da pessoa Quando você O Neymar foi pro SG Valorizou o passe dele Não sei quantos milhões Foi vendido O passe é você se valorizar Tem que deixar aquela pessoa Que você só se humilha Pra lá E valorize o seu passe E foi assim Que surgiu essa canção Chama Chama Eu já valorizei meu passe Sempre está sofrendo A dor da saudade Você perdeu O amor de verdade Mas eu fiz a minha parte Vou valorizar Rapaz, eu me empolgo Essa música Chama meu soninho JL Produções Cansei de correr atrás Fazer amor já não satisfaz Cores rosas, vermelhas, bombons De carinho, de todos os tons Cansei de tentar entender Resolvi parar de sofrer Correr atrás já não é opção Te dei a mão Me deixou no chão Até eu entender Vou ter que te esquecer Eu vou valorizar meu passe Sei que está sofrendo Uma dor da saudade Você perdeu Um amor de verdade Mas eu fiz a minha parte Vou valorizar Vou valorizar meu passe De um milhão Não acha igual a mim Que te pergunte Como foi seu dia Mande mensagens de bom dia Mas a bestarada De volta da minha companhia Fica claro Entender Vou ter que te esquecer Eu vou valorizar meu passe Sei que está sofrendo Uma dor da saudade Você perdeu Um amor de verdade Mas eu fiz a minha parte Vou valorizar Vou valorizar meu passe Eu já valorizei meu passe Tão cheia de certeza E você duvidou Que não existia mais resquícios de amor Saí perdida da vida Ficando por ficar E não contava que a saudade Eu ia te encontrar Agora tá aqui Mas fiquei sem você Eu me acostumei Pensei que quando te encontraste Eu ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Você é a minha ferida curada Que o frio na barriga A saudade esquentou O amor que tinha A distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Que essa dor E o ovo Passa Ô rapaz Grava áudio e não grava Preocupa não Que essa dor E o ovo Passa Ei rapaz Tem um cheiro de amor no ar Chama bebê Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Roupas pela casa Cheiro de amor no ar Um cheiro de amor no ar Saiu da madrugada Eu vi que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar E bebe E bebe e vem me procurar E bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Eu jura que é de pedra o seu coração E mais na madrugada E mais na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Alô Robição Boteco do Robição Curtindo com a gente Na rua da ilha Edson também Ligadinho Vizinho de Robição Boteco do Edson Tamo junto meu irmão Google Rafaelson Fica lá em São Cristóvão No bairro que tem mais oficina E tem mais loja de peça Também com o meu patrão Já andava aí Conceito Solar Inclusive ele já Fez a instalação do meu patrão O Thierry e outras pessoas E o cara é muito dedicado no que faz O contato do Zap dele direto é 999579525 Conceito Solar E Metaúrgico Universo Do meu amigo, meu irmão Que fomos criados juntos Júnior e Jazon Tudo pra estrutura de cobertura Roda Guarda-corpo E etc Você fala com o Júnior Metaúrgico Universo 98601 1085 E vamos de música também E minha gratidão A todos os amigos Que fizeram a campanha Estiveram presentes Eu vou estar Mandando meu aluno Já já pra todo mundo E vamos de música A galera da farmácia Pega Pague menos também Presentes na nossa live E o grupo dos atacantes E os mercenários também Do Cartola Eu vou jogar esse montão aqui Que ele é top demais, rapaz E você me pede na carta que eu desapareça Que nunca mais te procurei pra sempre te esqueça Eu posso fazer suas vontades, atender seus pedidos Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Chorei de saudade Oh, bota o chão Chorei de saudade Já já vou estar mandando a ouro pra galera aqui Que você vai dar uma travadinha aqui Toda vez que eu te procuro Te encontro e te acho Eu fazendo amor Eu fazendo amor, esquecendo o pedaço Posso manter suas vontades, atender seus pedidos Mas se esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade É lendo a carta Sentindo De fome Mas o ir fazer Nessa dor Que me invade Porque esse amor Não me mata Por ciúme Boa noite galera E vamos que vamos Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso Até deito Com outra pessoa Pra te esquecer Mas é tudo É dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa Aí fazer amor Uma errada Ah, minha delicinha Volta pra vida minha Ah, minha delicinha Volta pra vida minha Olha só Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você Aquela mexidinha Só você que tinha A roxa vai Do lado Pro outro Vai Afasta a cadeira Afasta a mesa Afasta o sofá E vem com o Rick Mas é tudo É dia seguinte Saber que não Resolve nada Pensar na pessoa certa Aí fazer amor Uma errada Ah, minha delicinha Ah, minha delicinha Volta pra vida minha Ah, minha delicinha Volta pra vida minha Vai Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Deu e sim, a volta pra vida minha A minha deu e sim, a volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Ei, brother, você vai enrolar ela até quando? E tem sorte que ela não viu que só ela tá amando Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem, mas não quer ficar junto Libera ela, você tá tomando tempo, você tá ocupando espaço do amor pra vida dela Libera ela, tá atrasando os plantos, tu casora, tu cachorro, neném com a cara dela Libera ela, você tá tomando tempo e ocupando espaço do amor pra vida dela Libera ela, tá atrasando os plantos, casora, tu cachorro, tu neném com a cara dela Libera ela Tchê, 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 paixão Puxado milagre, rapaz Esse aqui, ó Cê sua tem umas horas Ô, cê estou gostoso, rapaz Boa noite, galera Alô, minha produção, JL Produções Ah, eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis Ah, eu consegui A liberdade de poder entrar e sair Mas cê deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem uma delas, tem um show que cê tava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem uma delas, tem um show que cê tava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com um S de saudade Oh, cê estou com um S de saudade Oh, cê estou, vocês aí, ó aqui Camba Mas cê deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem uma delas, tem um show que cê tava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando Cê estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem uma delas, tem um show Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem uma delas, tem um show Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com um S de saudade